E aí Meu Deus Montando esse boi certinho Montando esse boi certinho Pediu Montando certo também meu filho Pega esse boi Chico Aê Fora da roda Aê Certo Carra Carra aí Carra aí Carra aí Pega 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 ele Pega Fala comigo Pega 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 Bora Pega 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 Co clean Sarah Se eu cair, 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 se eu cair. Salve de palmas pro menino. Abriu a porta da sua e embora, eu quero... Menino foi tudo embora. Oito!